O Fernando Henrique agora é a favor de sacolejar. Em sociologia, o que significa sacolejar? Como é que se escreve sacolejar? Se escreve com G-O-L-P-E. Sacolejar. Agora, tem uma outra maneira de escrever sacolejar em sociologia. É assim, ó. Sacolejar. Sacolejar significa a história secreta de como o Brasil perdeu seu patrimônio e Fernando Henrique Cardoso ganhou a reeleição. Sacolejar.